Eu não podia atravessar seu caminho Sem deixar de cumprimentá-lo Mas nenhum lenço será lançado Aos pés de um cavaleiro E cansado de imaginar Se um dia correria O risco de não me importar Com tamanha ousadia Quando chegar até você Não quero só falar Impressões terceiras Apostam que eu só falaria Quem conquistará quem E quem vai esperar Quem vai conquistar quem E quem esperará E quem esperará Meus medos se tornam desejos E eu ousou aceitá-los Um passo em cada mundo Sem pressa vou abraçá-lo E chego ao seu encontro Depois de tanto lutar Eu mesmo me desafiei A sua resposta buscar Quando chegar até você Não quero só falar Impressões terceiras Impressões terceiras Apostam que eu só falaria Quem conquistar quem E quem vai esperar Quem vai conquistar quem E quem esperará E quem esperará E quem esperará Não quero só falar Não quero só falar Não quero só falar Não quero só falar